E aí Então eu pensei Pensei, bom Porque eu tenho que pegar outra volta Mas eu tenho que pegar ela e ver que é isso Não é loucura, gente Aí eu fui pegar um papo Porque é tudo assim E aí eu falei Eu nem comprei A outra cara era pra cá E aí O que acontece O que acontece O cara tá bem rápido Olha Mas na verdade Eu acho que a gente cabe esse pé Eu vou falar Com qualquer pé pequeno Vem aí Qual é a regulagem aí? A regulagem acabou A regulagem acabou A regulagem acabou Tem que desregular, né Mas acho que vai mexer na embreagem, né? Mas acho que vai mexer na embreagem, né? Acho que depois vou ver A outra é viva que essa aí Oi? A outra é viva que essa aí Essa aqui é dois anos mais nova 2017 O que você colocou o cabo dele na tela? Acho que é original Acho que é original Não Só depois uma vez Valeu, obrigado, mãe Boa noite 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.